aí voltamos, cometi um grande erro de deixar o celular aqui no painel do carro enquanto eu fazia a live e esquentou demais, caiu a nossa conexão, aí o pessoal está chegando, o pessoal vai chegando, vai dando seu coraçãozinho aí de volta, eu estava aqui empenhado, fala Emily, a Emily estava lá na outra aula e caiu a nossa live novamente estava empenhado aqui para dar muito conteúdo para vocês, no fim caiu a nossa conexão mas seguinte, vamos lá de novo, vamos continuar a nossa aula e eu estava explicando para vocês o seguinte, que muitas vezes, muitas vezes a giardia ela vem para o nosso animal por conta da presença de pássaros, muitas vezes são os pássaros que acabam trazendo a giardia para os nossos animais na nossa casa então quando a gente deixa um pote muito aberto, um pote muito tempo com água fala Beatriz, pessoal, vai chegando, vai dando seu coraçãozinho caiu aqui, mas eu voltei, 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 dá o coraçãozinho para que as pessoas possam voltar aqui com a gente também e o que aconteceu? o que acontece? se os pássaros tiverem muito contato com o pote de água dos nossos animais eles não tem noção, eles acabam fazendo as fezes, defecando no potinho de água do nosso cão e ali acaba contaminando o pote de água e aí você vê o seu animal, você trata, piora, trata, piora, trata, volta porque ele está se contaminando constantemente, recontaminando por conta da presença da giardia constantemente no ambiente então esses animais, a vacina é uma das melhores formas de você vacinar o animal para que ele realmente, se ele tiver a giardia, ele vai ter uma forma branda uma forma bem mais simples, bem mais leve da doença ele não vai ter a forma mais drástica da doença essa é a principal indicação segundo, é que a gente consegue evitar a reinfestação contínua do nosso animal a gente evita um pouco essa reinfestação contínua do nosso animal com relação à doença então é isso, eu gosto de fazer a prevenção, focar na prevenção vocês sabendo dessa informação, vocês podem compartilhar com mais pessoas para que as pessoas tenham acesso, tenham esse critério de trocar constantemente a água do bebedouro do cachorro evitar deixar potes muito abertos, potes onde os pássaros tenham acesso ou mesmo a ração, tem pessoas que ainda tem costume de deixar a ração à vontade o animal não pode ter o alimento à vontade você coloca o alimento, ele come e depois você tira é no máximo 15 minutos, é o período de refeição dele e acabou, não precisa deixar mais que isso esfregar o bumbum no chão pode ser vermes? vermes foguei tem um mês e ele está esfregando sim, uma das duas indicativas de vermes pode ser sim esfregar o bumbum no chão nem sempre, nem sempre é às vezes o cão que está fazendo as fezes mais pastosas às vezes quando ele defeca, fica um pouquinho de fezes ainda ali ao redor do ânus e isso incomoda ele, ele acaba passando o bumbum no chão outro ponto são moscas e mosquitos que às vezes passam ali no ânus do animal por conta de resquícios de fezes e isso também faz com que esse cão acabe querendo coçar esse incômodo e também arrastando o bumbum no chão existem também alguns cães que fazem isso por conta de vermes nem sempre, porque o que acontece? alguns vermes, quando o cachorro quando o animal está com muita infestação de vermes em alguns casos de altas infestações de vermes esses vermes começam a sair eles começam a se desprender do intestino e pelo fluxo normal das fezes ele acaba saindo e alguns vermes acabam saindo realmente ali pelo ânus normalmente e aí isso acaba gerando aquele certo desconforto no cão e o cão tenta tirar esse desconforto esfregando o bumbum no chão a giardia em si geralmente não causa esse tipo de quadro geralmente isso é causado pelos outros dois vermes os cilíndricos e os achatados que eu já falei na outra live para vocês específica sobre vermes tá bom? então é isso aí pessoal, gostaram da live? eu sei que a live ficou picada a qualidade não foi tão boa aqui na internet eu estou mais difícil realmente da viagem mais difícil desse tour que eu estou fazendo por todo o Brasil e é por isso que eu sempre peço para vocês colocarem a cidade de onde vocês estão me assistindo quando vocês assistirem as minhas lives, assistirem meus vídeos para eu saber aonde que eu tenho mais audiência para que eu possa planejar o roteiro da minha viagem passando por aí então o mais complicado realmente é isso a instabilidade de sinal de internet por onde eu passo não é sempre que eu consigo boa qualidade igual eu estou aqui hoje, estou agora no carro e aí para algumas pessoas que às vezes me perguntam sobre internet eu uso um roteadorzinho assim, tá vendo? então eu uso esse roteadorzinho de internet que me dá o sinal para eu poder fazer a transmissão para vocês tem um sinal no trailer, tenho esse aqui no carro só que infelizmente às vezes a conexão não fica tão boa e acaba picando, cortando aí a live peço perdão por isso mas espero que tenha dado para vocês entenderem e seguinte, recado para vocês algumas pessoas que me acompanham há mais tempo sabem que eu tenho um grupo de pessoas que eu dou assessoria total eu dou um acesso, dou um contato dou aulas específicas para um grupo de pessoas é o meu grupo VIP então o grupo VIP é um grupo de pessoas que tem acesso ao meu curso Manual do Cão Super Saudável é o meu curso completo com videoaulas acesso ao meu grupo fechado no Facebook que é um grupo onde eu tiro todas as dúvidas analiso fotos, vídeos, exames e tudo mais desse grupo de pessoas e além disso ainda tem acesso ao meu grupo de WhatsApp que é um grupo onde as pessoas interagem com todos os outros membros do Brasil inteiro são pessoas apaixonadas por cães que realmente cuidam bem dos seus animais querem aprender mais sobre os seus animais aprender a cuidar mais e melhor dos seus animais participam comigo desse grupo VIP eu vou abrir 30 novas vagas agora dia 17 agora na próxima semana dia 17 eu vou abrir 30 novas vagas para você entrar em uma dessas vagas ocupar uma dessas vagas você tem que me mandar uma mensagem no WhatsApp nesse WhatsApp que eu vou colocar na tela para vocês 19 99756 6279 só me mandar uma mensagem nesse WhatsApp dizendo assim quero entrar no grupo VIP eu criei um grupo de pessoas que é uma lista de espera a lista de espera é um grupo no WhatsApp que está fechado, está bloqueado esse grupo do WhatsApp o grupo da lista de espera é onde eu vou divulgar as condições de pagamento como vai funcionar quais são o cronograma como vai funcionar as aulas como vai ser vou explicar todos os detalhes do grupo VIP para quem tiver interesse para quem quiser entrar no grupo VIP vou explicar dentro desse grupo então você tem que me mandar uma mensagem nesse WhatsApp dizendo assim quero ser VIP ou no link da minha bio aqui no link da bio do nosso Instagram tem um link direto para o grupo do WhatsApp você clicou lá você cai direto dentro do nosso grupo de WhatsApp nesse grupo é o grupo de espera onde eu vou dar mais informações dia 17 quando abrir as 30 vagas todo mundo pode participar? não apenas algumas pessoas são apenas 30 vagas e pessoas que estão apaixonadas por cães pessoas que realmente querem cuidar bem dos seus animais tá bom? apenas pessoas que querem realmente cuidar bem dos seus animais podem entrar no grupo VIP tem uma pré-seleção depois que eu abrir as vagas vou fazer uma seleção dos candidatos para saber quem vai poder entrar no grupo VIP ou não esse grupo é gratuito? não, é um grupo pago você paga um valor mensal e o valor vai ser revelado no dia 17 no dia 17 em uma das lives que eu for fazer eu vou revelar para vocês como vai funcionar qual é o valor como é que é mas é um grupo de assinatura então você faz uma assinatura pelo seu cartão de crédito tá? então tem um valor tem que ser pago e tem que ter cartão de crédito infelizmente tá bom? então para quem tem interesse em ter acesso direto a mim tirar todas as suas dúvidas ter aquela assessoria tipo, cara, geralmente o animal passa mal em sábado à noite, domingo, feriados são os dias que você não tem acesso a tirar dúvida com ninguém ou mesmo, muitas vezes as pessoas levam o animal até o veterinário para poder resolver um problema só que às vezes ela não sabe se o problema é sério se o problema não é por exemplo, o caso da giardia muitos animais chegam até a clínica veterinária porque o animal está com diarreia a diarreia é com sangue e a pessoa fica desesperada e a pessoa leva o animalzinho no veterinário buscando uma ajuda buscando uma solução rápida porque ela está desesperada só que não é algo assim emergencial não é algo assim gravíssimo se o animal vai morrer da noite para o dia não entendeu? então essas informações esse tipo de aula esse tipo de conhecimento esse tipo de tranquilidade é o que eu tento passar para os membros do grupo VIP as pessoas têm algum tipo de problema com o seu animal ela manda mensagem no grupo VIP lá dentro do grupo VIP ela pode mandar foto vídeo exame tudo que ela tiver do animalzinho dela ela pode mandar as dúvidas delas e aí eu vou lá e vou responder gravo vídeos específicos para vocês respondo constantemente pelo menos uma vez por dia eu entro no grupo VIP para ver se tem alguma dúvida se tem algum outro caso lá e aí eu ajudo vocês respondendo as dúvidas tentando direcionar vocês para acalmar e mostrar para vocês qual é a grande solução o grande desconforto o grande desconforto de quem tem um animal é isso é o animal a qualquer momento passar mal ficar ruim e aí você fica perdido e agora é grave não é é emergencial não é o que eu faço e aí dentro do grupo VIP eu consigo tranquilizar e te dar esse tipo de aula tá bom para quem tiver interesse então em entrar no nosso grupo VIP em assinar o nosso grupo VIP manda mensagem no meu WhatsApp aqui quero ser VIP tá bom ou link na bio você cai direto no nosso grupo beleza pessoal espero que vocês tenham gostado dessa live peço perdão por ter cortado aí a live no meio mas é isso aí em breve eu estou fazendo outra live para vocês para tentar ajudar de novo beleza um grande abraço tchau 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 tchau